Mais uma receita pra vocês, eu sou o Tiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui na minha série de verão, onde eu vou ensinar você a fazer essa delícia aqui. Olha só essa gelatina mosaica, olha só isso aqui. Olha só esse balanço, é o balanço do verão. Sobremesa geladinha deliciosa pra vocês. Inclusive, isso aqui tem gostinho de infância, eu já vou tirar um pedaço. Eu tô doido pra experimentar essa belezura, viu? Isso aqui é uma obra de arte, né? Até dó de desmanchar. Vamos pegar um pedaço aqui, ó. Ficou boa demais! E essa receita é bem simples, eu vou ensinar você agora, vem cá. Então nós vamos preparar seis tipos de gelatina, tá? Você vai escolher seis sabores de gelatina aí. E eu já coloquei aqui em cada recipiente 150 ml de água fervendo. Assim, ó, vem cá. Eu já tenho as águas aqui e eu vou começar a preparar a minha gelatina, ó. Essa aqui é uma gelatina de framboesa. Olha aqui. Aí dissolve na água quente. Água fervendo, tá? Essa água aqui, ela tá bem quente. Gente, confundi, hein? Essa aqui, ó, é framboesa, essa aqui é morango. A gente jogou as caixinhas fora da gelatina, agora eu não sei o sabor que é. Mas são seis diferentes, eu vou tentar adivinhar aqui pra falar pra vocês. Agora vamos fazer um de limão. Então agora, por último, a gelatina de abacaxi. E agora a gelatina de tutti-frutti, que ela é azul. Dissolvemos a gelatina na água fervendo. Agora nós vamos colocar 150 ml de água, temperatura ambiente, pra nós finalizarmos aqui as gelatinas. Assim, ó. Então você vai colocar, ó, 150 ml. Vai dar uma mexidinha. E está pronto pra ir pra geladeira. Vamos fazer isso em todos os sabores. Nossas gelatinas estão prontas pra ir pra geladeira. Agora nós vamos levar pra geladeira até endurecer. E daqui a pouco a gente volta pra próxima etapa da nossa receita. Aproveitando, eu quero convidar você pra se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Se inscrever no canal pra você receber todas as receitinhas de verão. Nossas gelatinas já endureceram, agora nós vamos cortar elas em cubinhos para fazer a montagem do nosso pudim de gelatina. Porque ele fica praticamente um pudimzão, né? E é uma delícia essa receita, vocês vão amar, viu? Então nós vamos cortar as gelatinas assim, ó. Vem cá. Vamos cortar, ó, em quadradinhos. Então vamos cortar as tirinhas. Temos aqui, ó, uma forma de 23 centímetros que eu passei um pouquinho de óleo só pra dar uma untada nela. Mas Tigas, minha gelatina vai ficar com gosto de óleo? Vai ficar um negócio meio banhoso? Não vai. É só pra desenformar, não vai ficar com gosto, hein? Confia no Tigas. E agora nós vamos pegar os pedacinhos que nós cortamos e vamos montar aqui na forma assim, ó. Vem cá ver. Você vai colocando os pedacinhos, ó, intercalado das cores. E é com o dedo mesmo, hein? Não precisa de faquinha nem nada, ó. Tira o quadradinho e coloca na forma. E aí você vai misturando todas as cores. Vai intercalando tudo, ó. Até encher a forma. Já colocamos vários pedacinhos de gelatina aqui. Agora nós vamos fazer a nossa base pra colocar aqui e finalizar essa sobremesa pra colocarmos na geladeira. Para isso, nós vamos precisar hidratar a gelatina que você vai precisar disso aqui, ó. Vem cá. Temos aqui dois envelopes de gelatina sem sabor que dá 24 gramas. Eu vou acrescentar aqui, ó, 10 colheres de sopa de água. E eu vou dar uma misturadinha aqui, ó, pra nós hidratarmos essa gelatina. E aí vamos deixar reservado. Então no liquidificador você vai colocar uma xícara de leite, uma lata e meia de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. E a gelatina agora, ela tá hidratada. Agora nós vamos levar no micro-ondas de 10 em 10 segundos, 10 segundos mexe, 10 segundos mexe, até derreter bem essa gelatina e já vamos colocar aqui dentro. E agora vamos colocar, então, nossa gelatina derretida aqui dentro. E agora vamos bater tudo. Já batemos, então, aqui nossa gelatina de leite condensado e creme de leite. Agora vamos colocar na forma, assim, ó, vem cá. Você vai colocando, ó, espalhando bem. Você dá uma chacoalhadinha assim, ó, pra ele ir entrando no meio das gelatinas. E agora nós vamos levar pra geladeira para ficar bem durinha a nossa gelatina e depois nós vamos desenformar. Tô doido pra desenformar isso, hein? Porque fica muito lindo, todo colorido, cheio de pedacinhos de gelatina. E além do mais, isso é super gostoso, hein? Eu, quando era criança, comia muito. Então vou levar agora pra geladeira e quando for desenformar, eu volto. Oito horas depois e a nossa gelatina mosaica já gelou. E agora é aquele momento da adrenalina, que é o momento de desenformar, né? E aí, será que vai sair inteirinho? Ah, vai sair inteirinho sim. Vamos então desenformar isso aqui. Vocês vão ver que linda que fica essa sobremesa. Olha isso aqui. Tcharam! Gente, ficou linda! Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal para receber mais receitinhas. Um beijo do Tigas. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau.